Em Alto Jequitibá, um homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Aí, ó. Olha lá, ó. Oi, até colete? Eu, hein? A polícia recebeu... Até colete, rapaz? A polícia recebeu denúncias sobre um casal que teria se mudado recentemente para o bairro Bela Vista. A vizinhança tem que prestar atenção, né? É. E estariam comercializando drogas em um imóvel. Chegou recentemente no bairro. Movimentação intensa. O que é que eles mexem ali? É pizza? É cachorro quente? É o quê? Não sabe. É chuk? Aí, no local, a equipe ouviu o barulho de algo sendo arremessado pela janela da casa, né? Jogou, puf, caiu lá. Opa, caiu o trem ali. Durante as buscas foram encontradas barras e sacolas com cocaína, barra de maconha, pedra grande de crack. Essa pedrona ali, né? Cadê a pedra de crack? Ah, aquela maior lá, ó. Aquela maior. É, balança de precisão. Tira aí pra mim, ô, bebiano. Colete balístico. Olha o colete lá, ó. Distintivo da polícia civil de São Paulo. Ó! Ah, lá. Tá no colete o distintivo, ó lá. Você estaria se passando com o policial? Hã? Aí. Além de dinheiro, né? Um revólver calibre 38, esse pequenininho aí, né? Caramba de budoguinha aí na gíria, né? Cinco munições do mesmo calibre, elas lá, ó. Ali tem seis. É. Ali tem sete munições, né? Deve ser que duas é de outro calibre, né? O suspeito possui diversas passagens, incluindo tráfico de drogas e roubo. É, agora vai responder lá na justiça. É. Lá na justiça. A nossa parte é mostrar e lamentar, né? A pessoa sai de outra região pra vir perturbar com a nossa região, né? Não, como se a gente já não tivesse muita coisa errada aqui, né? Pela morte.